O que é a paia do coqueiro? Em balança, em balança, em balança Pra você aguentar meu rojão É preciso saber requebrar Ter molejo nos pés e nas mãos Ter no corpo o balanço do mar Sei que nem carrapeta no chão E virar folha seca no ar Para quando escutar meu baiano Em balança, em balança, em balança 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 Olha a paia do coqueiro quando vento dá Olha o tombo da jangada nas altas do mar Olha a paia do coqueiro quando vento dá Em balança, em balança, em balança Em balança, em balança, em balança Em balança, em balança, em balança Você tem que viver no sertão Pra na rede aprender a embalar Aprender a bater no pilão Na peneira, aprender a peneirar Ter relampo no meio do estruvão Fazer cobra de fogo no ar Quebra quando escuta meu baiano Em balança, em balança, em balança O caboclo marcolino tinha oito coisas Uma casa com baranda, damo pro norte e pro sul Seu pai, ó, tava cheinho de feijão e de andu Sem contar com mais uns cobre lá no fundo do baú Marcolino dava tudo por um cheiro de xandu Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor Como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, xanduzinha, xanduzinha, meu xadó Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais que eu lhe importo Ai, xanduzinha, xanduzinha, minha flor Como foi que você deixou tanta riqueza pelo meu amor? Ai, xanduzinha, xanduzinha, meu xadó Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais que eu lhe importo Eu sou pobre, mas você sabe que o meu amor vale mais que eu lhe importo Amém.